Você precisa dessa nova seed pro seu Minecraft agora mesmo! Eu tenho um desafio pra você, é impossível deixar o like nesse vídeo de olho fechado. Será que você consegue? Por mais que de cara essa seed não pareça nada demais, você vai se impressionar com ela, então fica até o final do vídeo pra ver tudo. Assim que você spawnar no mundo, você vai se deparar com esse cenário aqui, mas não é em cima da terra que a gente vai encontrar a parada incrível dela não. Então que tal a gente ir pra debaixo da terra? Essa daqui é a maior caverna verdejante que você vai encontrar no Minecraft, e nela tem espaço praticamente infinito pra você construir o que quiser. Agora vai lá nos comentários pegar essa seed.